Salve minha gente, Lari Finocchiaro aqui. Queria deixar uma prática para vocês de assalato e voz. Muita gente tem perguntado como começar a tocar o assalato, enfim, e acho que nesse tempo que a gente está aqui, todos em vossas casas, é um tempo legal da gente compartilhar algumas coisas. Então, a primeira coisa, vou explicar meio rapidamente aqui nesse vídeo só para dar uma introdução e, enfim, quem tiver dúvida pode me escrever. Primeira coisa, a gente segurou assalato assim, entre esses dedos aqui, certo? Então, tem aqui a cordinha, as duas bolinhas, uma das bolinhas fica para dentro e a outra é que vai se movimentar a princípio, certo? Então, ó, pegando esse movimento aqui de primeira, a gente vai virar a nossa mão desse jeito aqui e eu vou segurar a outra bolinha com esses dois dedos aqui, ó, certo? Segurei as duas. Esse vai ser um primeiro primeiro exercício, primeiro jeito de praticar. É legal que nessa cordinha esteja sobrando mais ou menos um dedo indicador aqui, ó, para que você consiga fazer as rotações e os movimentos depois, certo? Uma primeira prática, então, segurou a assalata desse jeito, o que a gente vai fazer, ó, eu vou marcar aqui no pé? Um, dois, um, dois, um, dois, beleza? Marquem aí vocês também e a gente, a princípio, vai usar só o shaker do assalato. Então, o que que é o shaker? São essas bolinhas, essas sementinhas, essas miçangas, seja lá o que que for que tem dentro do seu assalato por aí, né? Que é o que dá esse esse som aqui, ó. Então, a gente vai fazer o que, ó? Marcar um, dois, um, dois. A gente vai marcar duas notinhas aqui, ó, ó, em cada pé. Então, ó, pá, 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 um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, beleza? Isso aqui é uma primeira coisa, ó, pra gente fazer o quê? Começar a pegar esse movimento do braço aqui, ó, tá? Tem gente que toca a lado para baixo. Vocês vão ver alguns vídeos de gente que toca com a mão assim, né? Eu prefiro tocar assim, né? Com a mão mais na vertical, né? Então, um, dois, um, dois. Se você conseguir conversar e fazer isso ao mesmo tempo, já é uma coordenação bem legal. É um sinal bem legal que a coordenação está desenvolvendo. Fase dois, passo dois. A gente vai soltar a bolinha de trás, ó. Como? Soltar esses três dedos aqui, ó, que eu estava segurando a bolinha, eu vou soltar, certo? E aí o que vai acontecer? Uma bolinha vai bater na outra. Então, a gente vai trocar só o shaker pela notinha com as bolinhas. Então, ó, tá, tá. Tá, 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 tá. Mesma coisa. Constante. Se tiver um metrônomo, pode fazer isso com o metrônomo também, que é para manter o ritmo, né? Porque, em geral, a gente quer correr. Então, manteve isso. Massa! Agora, o que a gente vai fazer? Para chegar no ritmo que eu quero apresentar para vocês hoje. A gente vai segurar no 1 e soltar no 2. Então, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? E esse é o ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Boa! E aí, qual é a prática que junta com a voz? Que junta com a salada? E aí vocês podem fazer na casa de vocês. Eu vou fazer algumas frases no tempo. E vocês podem repetir. E aí, qual é? E aí, qual é? E aí, qual é? E aí por fim. O que que eu tô fazendo aqui? Uma nota, uma nota por tempo, né? Não mais que isso. Que é pra gente treinar, né? Treinar essa polirritmia, treinar essa coordenação do corpo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente vai desenvolvendo com coisas simples, né? Que é simples e complexas, né? Também. Mas algo que todo mundo pode praticar, né? Não precisa ser músico pra isso. Então, de você marcar o tempo no seu pé, pode fazer mais devagar tudo isso que a gente fez aqui. Marcar um ritmo, né? Aqui no assalato. E fazer uma prática melódica com a sua voz, né? Então, aqui eu tô propondo da gente cantar uma nota por tempo. Então, a nossa voz vai junto com o nosso pé. Desafio lançado. Me mandem aí. Ou me marquem. Gravem e me marquem no Instagram, no Facebook, aonde for, no YouTube. Enfim, pra gente ir fazendo essas trocas de assalato e voz. No próximo vídeo eu vou cantar uma música com esse ritmo. E a gente vai conversando mais sobre isso. Até já, né? Que não devia ver Morri de amar Quem soube ser Partiu a vida